O mundo sem a mulher era o mundo da soledade O mundo sem a mulher era o mundo da soledade Nenhum homem se quer que não tivesse saudade Nenhum homem se quer que não tivesse saudade O mundo sem a mulher se quer, se quer ser O mundo sem a mulher se quer, se quer ser Instrumentos encalados, o silêncio mais profundo Instrumentos encalados, o silêncio mais profundo Os prédios todos fechados, parecendo o fim do mundo Os prédios todos fechados, parecendo o fim do mundo O mundo sem a mulher se quer, se quer ser O mundo sem a mulher se quer, se quer ser Jardim sem ser uma flor, o mar tem uma falena Jardim sem ser uma flor, o mar tem uma falena A lua branca e serena, hoje anda o meu amor A lua branca e serena, hoje anda o meu amor O mundo sem a mulher se quer, se quer ser O mundo sem a mulher se quer, se quer ser O mundo sem a mulher se quer, se quer ser O mundo sem a mulher se quer, se quer ser O mundo sem a mulher se quer, se quer ser